18h40, festa do Jardim do Novo Horizonte. Ainda não começou porque o padre não terminou a missa. Eu passei por aqui e vou filmar para vocês um pouco aí dos preparativos para a festa de logo mais, nesse domingo. Aqui o pessoal preparando cachorro-quente. Aqui o pessoal do churrasquinho. Já assaram bastante ou não? Começaram agora? Já assaram bastante. Boa festa aí para vocês, hein? Daqui a pouco começa, não terminou a missa ainda, né? Tem bastante carne, hein? Não vai faltar não, né? Tem mais ou menos um boi inteiro ou não? Não, menos. Olha aqui, o pessoal praticamente começou agora, que o padre ainda não bateu o sino do termo da missa, né? Olha só aqui, que calor. Aqui já tem assado? Assado. Olha só, que cheiro gostoso, parabéns, hein? Aqui mais uma churrasqueira. E aqui os churrasqueiros. Olha, dois, dois. Você sempre assa aqui, né? Todo ano? Todo ano. O senhor também, né? Parabéns aí pela festa, hein? E o pessoal preparando a salsicha com molho. E aqui o que quer? A gente alimenta a salsicha e depois... Ah, primeiro cozinha a salsicha, depois vai junto com o molhinho. O pessoal preparando um dos lanches. Um dos lanches, é. O molho, a salsicha. Molho, a salsicha e coloca ali o milho, a batata, a maionese. Agora, a maionese. No capricho. Aí, Goku ganhou quando ela mora no centro pra comemorar. No capricho. Aí, terminou. Aí, terminou. Quase. Prontinho. Olha só. Parabéns. Deve estar uma delícia. Tá, com certeza. Aqui o tal do chá do amendoim. E ali, o quentão. Quentão. E aqui, os encarregados. Olha só, gente. Quanto quentão? Cada tambor desse tem 30 litros. Tem mais ou menos aqui 60 litros de quentão. Sem álcool. Né? É preparado com suco de uva.